Então fala seus brabos do meu canal, tudo beleza com vocês? Bom galera, no vídeo eu tô trazendo mais uma highlightzinha com essa braba aí galera Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like E no final hein galera, vou deixar aí pra vocês aí ó A classezinha dessa braba E não somente isso galera, vou também explicar pra vocês Por que foi que ela ficou assim galera, topadinha hein A classezinha está dentro 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 O que é isso? 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 O que é isso?